As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na manhã dessa quinta-feira, 12 de novembro, moradores do bairro Pontal comunicaram à Lagoa TV de mais um abandono de animais. Dessa vez, uma cadela foi abandonada dentro de uma sacola em um terreno baldio. Pessoas que passavam pelo local viram o animal agonizando e conseguiram tirá-la de dentro da sacola. Mas o animal, segundo moradores, é muito arisco e não deixou ninguém chegar perto. Ração e água foram colocadas para o animal. Segundo uma das integrantes da ONG Amigos do Bem, no momento não havia o que fazer com o animal, uma vez que a ONG não recolhe cães, apenas faz o trabalho de atendimento e auxilia com ração e outros donativos. Caso houvesse alguém que ficasse com o animal até a doação, elas poderiam ajudar. Recentemente, uma mulher foi flagrada largando filhotes no pátio de uma residência na rua Professor Luiz Vieira. A mulher foi identificada por câmeras de segurança do local. O abandono de animais é crime previsto por lei. O abandono de animais é crime previsto por lei. ammg-se đse Ação 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 Bucunza Ação Tchau.